Alco João no parquinho, Pedro Diago, João no parquinho, Pedro Diago, João no parquinho Do mar da Galileia, do mar da Galileia, Pedro Diago Do mar da Galileia, do mar da Galileia, puxá-la a rede, mas não pega o peixinho Jesus mandou jogar pro outro lado, Jesus mandou jogar pro outro lado Do mar da Galileia, do mar da Galileia, puxá-la a rede, mas não pega o peixinho Cheio de peixinhos, puxá-la a rede, cheio de peixinhos, puxá-la a rede, cheio de peixinhos Do mar da Galileia, do mar da Galileia